Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, já aqui no Rio Grande do Sul. Ministra, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Andressa, boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. É um prazer, apesar do momento, poder estar pisando aqui em solo gaúcho e poder, através do programa de vocês, cumprimentar e conversar com toda a população do Rio Grande do Sul. Ministra, é um momento que o Rio Grande do Sul e o Brasil todo já notou isso, talvez o mundo já tenha notado, o Rio Grande do Sul precisa de ajuda. O presidente esteve aqui em duas ocasiões já e disse que não faltarão recursos para o Estado. Ainda não se tem como ter o levantamento, e a senhora tem falado sobre isso, porque tem uma cidade ainda debaixo d'água, os prefeitos não têm todas as informações, o próprio governo não tem, ninguém tem. Qual é o orçamento que se pensa nesse momento e qual é a possibilidade de liberação de recursos imediatos para a reconstrução do Estado? Perfeito, Andressa. Primeiro, estou vindo ao lado da primeira-dama, Jânia Lula da Silva, do ministro Pimenta, que é aqui da terra, do Rio Grande do Sul, e com o ministro, de novo, o ministro Valdez, do Ministério da Integração Regional. É, trazendo não só uma mensagem, mas uma determinação do presidente Lula. Não tem limite para os gastos públicos do que for necessário para resolver o problema da calamidade pública que assola hoje o Estado do Rio Grande do Sul. Então, a resposta de forma objetiva para a sua pergunta, que na realidade você me fez duas perguntas em uma, é, não faltarão recursos para que nós possamos, depois que a água baixar, reconstruir o Estado e as cidades atingidas. Paralelo a isso, é óbvio que nós temos muito trabalho a fazer, já estamos fazendo, precisamos fazer, que envolve também recursos financeiros. Além de toda a ajuda que estamos trazendo e trouxemos aqui na aeronave da FAB, que são de colchões a medicamentos, a produtos de higiene, a primeira dama Janja está trazendo isso, é isso que eu ia falar. Purificadores que têm a capacidade, no total dos purificadores que nós estamos trazendo, estamos trazendo água também, mas também, em paralelo a isso, estamos trazendo purificadores que têm a capacidade de filtrar e colocar à disposição da população do Rio Grande do Sul um milhão de litros de água para poder atender essa demanda emergencial. São purificadores que, uma vez instalados, que é uma coisa imediata, já começa a garantir água potável para as nossas crianças, para as pessoas que estão no abrigo. E ainda, paralelo a isso, porque eu vou repetir o que eu já disse, nós dependemos dos prefeitos mandarem os projetos para os ministérios, para que a gente possa editar uma medida provisória que vai sair o mais tardar, já na semana que vem, com créditos extraordinários para serem liberados imediatamente, porque uma vez publicada a medida provisória, ela já tem efeito imediato. Nós, no Orçamento e o Ministério da Fazenda, já podemos liberar esse valor. Além disso, nós temos ainda, por parte do Ministério da Integração Regional, do Ministério da Saúde e dos demais ministérios, um valor que já pode ser disponibilizado e já está sendo liberado. Qual é o total desse montante? Ele é imprevisto. É um valor tão... é muita coisa. Ele envolve... quando nós falamos de orçamento e das necessidades do povo gaúcho nesse momento, ele envolve muitas medidas que a gente não consegue quantificar em valores, porque muitas vezes a gente já tem isso à disposição. Por exemplo, as cestas básicas que o Ministério do Desenvolvimento Social está mandando. Começou com valor, por hoje está muito acima. Então, nós não estamos nem medindo, nós não estamos preocupados em falar em valores, nós estamos preocupados em atender. Se precisar de mil cestas, serão mil cestas, 50 mil cestas serão 50 mil cestas, 100 mil cestas serão 100 mil cestas básicas. Além disso, nós temos que computar uma série de coisas que a gente não consegue mensurar em valores financeiros ou monetários. Nós estamos falando em antecipação de FGTS, nós estamos falando da antecipação dos programas sociais, nós estamos falando em suspensão de prazos para pagamento de dívidas ou pagamento de impostos para as pessoas de municípios que foram atingidos. Então, a gente ainda... nós não estamos preocupados em colocar num cesto só esses números que passam de bilhões de reais. Nós estamos falando numa negociação que a Ministério da Fazenda tem tratado diretamente com o governador Eduardo Leite de uma possível suspensão do serviço da dívida. Se o Rio Grande do Sul deve algo em torno de 3,5 bilhões de serviço da dívida por ano, que é o que pagaria por ano para a União, e se houver uma suspensão, por exemplo, na pior das hipóteses, na melhor pasta disso, até o final do ano, nós já estamos falando de colocar à disposição do governador Eduardo Leite para que ele possa estar utilizando mês a mês 2 bilhões de reais. Então, essa conta, ninguém teve tempo ainda de sentar na mesa, porque estamos todos aqui concentrados, todo dia, e isso eu quero tranquilizar a população do Rio Grande do Sul. Todo dia, pelo menos quase que metade dos ministros do presidente Lula, do governo federal, sentam na sala de situação por uma hora, meia, duas horas no início da manhã ou de tarde para fazer o controle da situação e, a partir dali, de forma coordenada, todo mundo operar. Ministra, deixa eu seguir nessa linha, porque para além do perdão da dívida com o governo, com o Estado, do auxílio, do montante que vai ser repassado aos municípios atingidos, o que há de concreto com relação ao auxílio, à liberação ou mais liberações do Fundo de Garantia, porque o Estado está dividido em regiões que ou estão pela tragédia aumentar ou a situação da região metropolitana, mas tem Vale do Taquari, Vale do Caique, onde a situação é do desespero e do aguardo por recursos imediatamente. O que já há de concreto nesse sentido? Nos próximas 48 horas, Marcelo, nós teremos os valores mais próximos e as ações mais concretas para serem anunciadas pelo presidente da República. O que significa isso? O que a princípio já vem nesse pacote. O pedido do governador em relação à questão da renegociação da dívida, as medidas que não são só as emergenciais que nós estamos fazendo agora, mais linhas de crédito, suspensão de prazo de dívidas e, o que você perguntou sobre o FGTS, o levantamento também dos benefícios, não só de FGTS, mas os outros benefícios, antecipação. Você tem o auxílio-gaso, você tem o Bolsa Família, como é que vai ficar essa situação de uma forma mais concreta? Mas esse anúncio vai ser feito pelo presidente Lula. Da minha parte, a gente faz o levantamento jurídico e orçamentário, dá o ok, e é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Eu estou aqui em Canoas, mas a nossa equipe está lá trabalhando, tem uma reunião à tarde com a Fazenda, tem reunião amanhã, e a ideia é, se não for anunciado amanhã, vai ser anunciado nas próximas 48 horas. O presidente vem de novo ao Estado ou ele vai fazer esse anúncio de Brasília, a senhora sabe? O anúncio vai ser de Brasília porque nós não temos tempo a perder, né? A população do Rio Grande do Sul tem pressa, as negociações estão sendo feitas por telefone, o governador fala de manhã, de tarde e provavelmente deve estar falando de noite também com o ministro Haddad sobre a questão da suspensão da dívida, que eu entendo que para o governo do Estado é o mais importante, porque uma vez ele tendo capacidade de investimento, sobrar aí 350 milhões mais ou menos mês, algo em torno de agora até o final do ano, 2 bilhões de reais, é dinheiro que ele pode colocar na recuperação das estradas vicinais, das estradas estaduais, das pontes, das creches, das escolas, dos postos de saúde. Paralelo a isso, eu acho que é o mais importante que tem a ver com a equipe econômica e num agradecimento especial ao Congresso Nacional, inclusive. O presidente Lula mandou um projeto de decreto legislativo na segunda-feira, na terça-feira já estava, na segunda mesmo já estava aprovado pela Câmara, na terça-feira, portanto, aprovada pelo Senado e já está promulgado. O que isso significa? É isso que nos permite agora atuar de forma rápida, sem burocracia, sem travas, embora com segurança jurídica, embora com fiscalização, com transparência e com controle, mas a gente fica com esse decreto de calamidade pública decretado, um decreto de calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul, para o Estado do Rio Grande do Sul e para combater todas essas sequelas lamentáveis que a chuva vai deixar para os próximos meses do Rio Grande do Sul, nós não teremos os prazos obrigatórios da lei. Ou seja, a gente fica sem as amarras legais, sem burocracia e com uma agilidade, nós teremos uma rapidez muito grande para atender as demandas. Eu acho que este pontapé inicial que precisava ser dado aconteceu em 48 horas, numa demonstração também, Marcelo e Andresa, de quando a classe política se une, sem ideologia, sem discussão político-partidária, as coisas funcionam. E é isso que a gente quer para o Brasil. Ministra, a gente está falando sobre uma questão emergencial, e a senhora falou aí sobre todos esses auxílios que vêm agora. Vai ter um segundo, vai ter um terceiro, sei lá quantos momentos nós teremos pela frente para falar de reconstrução, mas eu queria focar agora, porque tem regiões do Estado que foram assoladas mais uma vez pela chuva, porque já tiveram muitas perdas em setembro, muitas perdas em novembro, muito mais agora. Para empresas aqui do Rio Grande do Sul, lugares que promovem o emprego e que seguram milhares, milhões de famílias, somando todas elas, que garantem o giro da economia, qual é o auxílio que se tem para esses? Para pequenos, para médios e para grandes empresários. A senhora tem como já projetar alguma coisa com isso? Algumas coisas eu já posso anunciar, que foram colocadas na imprensa, e que é verdade, eu posso confirmar que é verdade. Outras, o que não foi anunciado ainda, é só o presidente que vai anunciar nessas próximas 48 horas. Então, eu vou reforçar aqui, aquilo que saiu na imprensa, eu quero dizer que é verdade. A Procuradoria-Geral da Fazenda, no Ministério da Fazenda, já liberou a suspensão de pagamentos de parcelas de tributos, no CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, onde eu, o ministro Haddad, o presidente do Banco Central, rodamos, são três votos. Já estamos estudando medidas para, inclusive, marcar uma reunião extraordinária, que pode acontecer na quinta, pode acontecer na sexta, quando tudo estiver embalado no pacote, para poder suspender também o pagamento de parcelas de dívidas, de empréstimos que são feitos. Além disso, uma linha de financiamento, eu não havia falado sobre isso, está sendo gestado, está sendo construído no Ministério da Fazenda, com o auxílio dos demais ministérios nossos, da equipe econômica do presidente Lula, no que se refere a linhas específicas para, inclusive, a população gaúcha. Porque não é só o comerciante, o empresário, o agricultor, agricultura familiar, o agronegócio, que precisarão de suspensão de pagamentos de dívidas, benefícios e até financiamento com juros mais baixos no futuro. A população, quando voltar para casa, ela só vai ter o concreto. E quando tiver a casa, ela não vai ter a linha branca, ela não tem o fogão, ela não vai ter o colchão, os móveis. Então, também, estamos desenhando a possibilidade de benefícios, de incentivos, de retirada de impostos, enfim. Isso tudo está sendo levantado nesse momento. O que eu quero dizer é que vai acontecer. Em que condições, as condições que a lei nos permitia. A mensagem que eu vou ter que encerrar, porque eu estou chegando aqui em Canoas, na entrega dos equipamentos, para depois ir para São Leopoldo. E depois de São Leopoldo, vamos para Guaíba e depois ainda vamos para Porto Alegre. Mas o que eu quero só dizer é que a mensagem que eu trago do governo federal é que não estamos medindo esforços e que as amarras que a gente tinha da burocracia, a partir de ontem à noite, nós deixamos de ter. Ou seja, tudo agora começa a acontecer mais rapidamente. Mais rápido. Obrigado.